Estou aqui do lado de Lucy Rose, cantora e compositora inglesa E cara, ela fez uma viagem pela América Latina Ela ficou na casa dos fãs E esses fãs arrumavam os shows pra ela fazer E nesse vídeo ela vai contar um pouquinho como foi essa experiência Se você não sabe falar inglês, clica aqui embaixo, liga os subtítulos Liga as legendas pra você entender Se liga no vídeo I played a gig in, like, Machu Picchu town I went to Iguazu Falls, I went on train I got a bus from Sao Borgia to Porto Alegre Like, 12-hour bus across Brazil And it was, like, the bumpiest bus ride of my entire life But I loved it, and it was a great experience I mean, the food, oh my god, the food I had, like, some of the best food I've had in my entire life, ever How did you do to be sure that you are not going to a madman's house? I just trust, I guess, trust people I think most people on the planet are good people Everyone thinks, yeah, you're gonna go and stay with someone crazy Or someone's, you know, but if I turned up somewhere and I got a bad vibe Then I would just go check myself into a hotel So it's not too scary It's hard with music getting out there as well But also it's hard to go and enjoy music and to buy music And it's music, you know Gigs are expensive, I think So, yeah, I wanted to do free gigs Were just you, the guitar And what do you bring with you? That was it Just me and my guitar Nothing else I did some things acoustically But bigger things, yeah They had, like, a PA ready for me And a microphone But it was very basic I was able to make fans I went to say thank you to the fans I already had And also telling them that they'll be saying Os fãs são importantes, porque às vezes você vai em tour no Reino Unido, na Europa e talvez na U.S. E o resto do mundo às vezes fica ignorado e as pessoas não podem ir e tocar música lá. Então eu tinha tantos mensagens sobre tudo que eu postei. Eu ia postar qualquer coisa e o primeiro comentário seria, por favor, venha para o Brasil. E como você fez? Você enviou um e-mail ou recebe um e-mail, ou vem aqui? Eu só coloquei um post no Facebook dizendo que eu vou ir e fazer um passeio e eu quero vir para a América do Sul. E se você pudesse encontrar em algum lugar para jogar, pode ser um café, uma biblioteca, um parque. E se você tiver espaço para eu vir e viver com você por alguns dias, eu prometo que eu vim para a sua cidade. E onde você foi no Brasil? Em quais cidades? Eu fui para Porto Alegre, São Paulo e Rio, mas há muito mais que eu quero ir. Onde? Belo Horizonte. E eu quero ir para a Amazônia, como lá. Onde? Eu gosto da ideia de ir para o bairro. O bairro da Amazônia. Sim. E ela não viajou sozinha não, cara. Ela viajou com esse cara de camiseta branca aí no fundo da tela, que é o marido dela. E além de ser o hold dela, dar uma força para ela no show, ele também foi quem filmou e que fez o documentário com ela. O que você aprende com todas essas experiências? Eu acho que eu aprendi a importância da música. Você sabe? Como como eu comecei a tocar a música no primeiro lugar e como eu peguei uma guitarra. E eu acho que você pode ser tão distraído por tudo que está lá. Quando você está começando a tocar música, você pode começar a olhar para o Facebook. Como quantos views você tem no YouTube. Como quantos views você tem no YouTube. Como quantos pessoas vêm para o meu gig. E tudo isso que pode ser muito estressante. E você esquece que você não faz isso para Facebook. Você não faz isso para views. Você faz isso porque você ama. Você faz isso porque é uma parte integral de quem você é. Quando eu digo que eu amo você. Eu estou sobre isso. Eu estou sobre você. Tudo sobre a cidade. Eu digo que eu te amo. Eu digo que eu sempre vou. Legal pra caramba. Muito obrigado, Lucy. Bom, é o seguinte. Já está na tela aí. Tem o link para o canal dela para você conhecer o som dela se você já não conhece. Também tem o link para o Música Fácil para você se inscrever no canal. E já tem mais um vídeo na tela para você continuar aqui com a gente. Aqui tem muito vídeo bom. Fica de olho. Até mais.